Passado e presente em um único lugar. Jogo de Damas reúne amigos no centro de Porto Alegre. A história no papel. Cebos preservam a memória da literatura. Satisfação e bom gosto. Nos brechós é possível combinar tendências que nunca saíram de moda. Nada de modernização. Barbeiro e alfaiate preservam as profissões antigas. Antiquários e raridades. Lojas oferecem alternativas para colecionadores. Faça essa viagem ao passado com a gente. O Editorial JNATV está no ar. Os brechós atendem diversos públicos. Preocupadas com custo e benefício, mulheres criaram opções para quem busca roupas diferentes com preço acessível. Cansada de encontrar peças danificadas e sujas, Luciane pensou além das roupas. Há 16 anos montou um espaço descolado com aquilo que sempre procurou nos brechós. Garimpava nos brechós da João Pessoa, que eram pouquíssimos que tinham. E ali eu conseguia coisas que eu me identificava, que criavam uma personalidade única, mas que não estavam em bom estado. Que eu tinha que recuperar, que eu tinha que mandar lavar. Então, surgiu uma necessidade muito grande de montar um lugar com todas as características que eu gostaria de encontrar. Montei o brechó com esse propósito também. Das coisas estarem em bom estado, limpas, já recuperadas, para a pessoa poder entrar aqui e vestir isso aí. A moda se transforma ao longo dos anos. Roupas, sapatos e acessórios trazem consigo histórias. Alguns locais, como os brechós, preservam essas memórias. Eu sempre gostei muito de comprar direto da pessoa que usou e vestiu aquela roupa. Se ela guardou essa roupa por tanto tempo, é porque ela tem um valor. E esse valor não está agregado a um valor material. É um valor sentimental. Neste outro espaço, maiôs anos 20 e vestidos de noivas dos anos 80, são algumas das diversas possibilidades disponíveis. Lojas que antes vendiam as roupas, hoje apostam nas locações. Não que a venda não é gratificante. Tu chegou, ah, Helena, vou comprar tua bolsa, ok, pagou, levou, tá, tudo bem. Mas não é nem perto de uma outra coisa. Quando tu participa do filme, de uma fotografia, que tu sabe que o teu produto está ali, que tu ajudou daquela maneira, porque se tu não tivesse aquilo, eles iam fazer de que maneira. Então eu acho isso importante. Há 10 anos, neste ramo, Helena conta que muitas peças recebeu de presente, o que para ela é muito importante. Uma senhora de quase 100 anos, que essas peças eram dela, ela desfilava na alta sociedade pelotense com as peças, né? E que vem aqui, que me entrega isso, assim, então eu acho isso muito lindo. Porto Alegre tem mais de 20 cebos. Nesses locais é possível encontrar livros que são considerados raridades históricas. Mais de mil exemplares fazem parte dos acervos da capital. Irmão Henrique Justo tem 92 anos. Há 60, dedica seu tempo aos livros. E é aqui no Cebo que ele passa suas tardes. Há uns 60 anos, mais ou menos, que eu frequento os cebos. Então, a preferência, eu vou nos cebos, às vezes encontro livros novos, ou livros raros. No seu acervo particular, há mais de 4 mil obras. Entre elas, raridades como Caldre e Fião. Encontro, por exemplo, de Caldre e Fião, também da literatura. Encontrei, segundo especialistas, o único exemplar completo conhecido. Porto Alegre tem mais de 20 cebos. Neles, é possível encontrar obras como Select em Pros e Versos e a Primeira Aritmética para Meninos. Os primeiros cebos surgiram no século XVI na Europa. O nome vem da época que não existia luz elétrica e as pessoas liam a luz de velas, que eram feitas de gorduras de cebo. No Brasil, surgiram no século XIX, devido à necessidade de compra e trocas de livros antigos. Ivo é dono de cebos há mais de 30 anos. Ele tem um depósito de aproximadamente 400 mil livros. Comprei a livraria em 1980. Nesse período, muitos livros interessantes e raros, esgotados. O livro é o livro, nunca será substituído. Investir no passado gera lucros no presente. Antiquários da capital preservam a memória e a história de objetos. O Antiquário Ponto Antigo existe há 42 anos. A paixão por objetos acompanha a família do dono às gerações. É uma coisa que vem de família, vem de sangue, né? A gente, muitos anos, a gente começa a gostar, pegar o gosto pelas coisas, né? Os antigos também, né? Os pais, a mãe, a avó também, né? Nessa profissão, o sentimento não pode falar mais alto. A parte financeira também é importante para manter o Antiquário funcionando. Tem que investir muito para ter antiquidades, né? Toda a antiquidade, desde as miudezas até as peças grandes, tem que ter um grande investimento, né? Tem que girar o dinheiro para poder ter a mercadoria, né? O restauro, a decoração, os objetos encontrados nos Antiquários são relíquias nas mãos dos colecionadores. No Antiquário Recordo, há objetos de 324 anos. A maioria das peças é de fora do país. Colecionar antiguidades é uma vocação. Para Mânica, a afinidade por objetos antigos vem desde a infância. Porque quando eu fiz 16, 17 anos, eu vim a Porto Alegre para tirar a faculdade. No fim de semana que a minha mãe veio me visitar, ela me trouxe uma série de objetos antigos para enfeitar o apartamento. E a paixão começou naquele momento. Aí eu me formei, fui trabalhar e com a história de lecionar, eu não me sentia satisfeito financeiramente. Quando eu comecei a ver que mexer com essas coisas dava um dinheirinho melhor que ser professor, eu comecei a vender. Para manter um antiquário, é preciso dedicação e investimento. Antiguidade é uma coisa maravilhosa para investir. Mas a antiguidade é a arte. No próximo bloco, tradição no centro da capital. Aposentados preservam amizade nas tardes. Longe da modernização, profissões resistem ao passar do tempo. Legenda Adriana Zanotto Em meio ao caos do centro, é possível ver cenas de cidade do interior. Um grupo de senhores faz do jogo de damas uma atividade de lazer. 400 mil pessoas circulam pelo centro de Porto Alegre todos os dias. Alheio ao caos da cidade está um grupo de amigos. Na Praça da Alfândega, eles se reúnem para jogar damas. As pessoas que trouxeram, que começaram a frequentar, vamos dizer, no tempo antigo, eram as pessoas que tiravam praticamente todo o tempo, aposentados, coisa e tal. E hoje já tem muitos jovens que na hora que tem um momento vago, ele procura participar. O jogo de damas é composto por dois jogadores. O objetivo é capturar ou imobilizar as peças do adversário. Existem dois tipos de tabuleiro. No Brasil, o mais comum é o de 64 casas, enquanto na Europa o mais comum é o de 100 casas. A intenção do jogo na praça é reunir antigos amigos. Este damista frequenta o local há 31 anos. O jogo de damas tem várias finalidades. E a melhor delas é quando ele assume a posição de uma instituição social. Quer dizer, meninos, crianças, que descem do morro com uma vida difícil, sem pai nem mãe para cuidar deles, eles vêm para cá. Por isso que nós pensamos, vamos botar uma dama ali na praça, porque vai vir, vai ter uma plateia muito boa. Nem sempre a tecnologia é bem-vinda. Profissionais que preservam a origem dos seus ofícios mantêm clientes fiéis. Há mais de 30 anos, essa porta é aberta para quem procura alfaiate. Este profissional viu nos modelos de roupa uma vocação. Admirar as roupas bem talhadas, então é de ser um artista também, né? Eu passava nas alfaiatarias e aí eu comecei a gostar pela profissão, né? Mesmo com a possível extinção dessa atividade, o trabalho ainda é reconhecido por pessoas que procuram por qualidade. Essa cliente encontrou no 15º andar o que precisar. As pessoas que fazem, que trabalham como alfaiate, elas são pessoas de idade e as pessoas jovens não renovam, não querem aprender. E aí a gente fica preocupada que com o tempo talvez se termine a profissão de alfaiate. Outra profissão que resiste aos novos tempos é a de barbeiro. Apesar da tradição, ela vem perdendo seu espaço para modernos salões de beleza. Porém, ainda há profissionais que insistem no ofício. Desde 1951, o Salão Gomes funciona em Porto Alegre. A barbearia atende todos os públicos, mas principalmente homens. Mesmo com o passar do tempo, o barbeiro segue sem modernizar o seu ofício. Muito conhecido, o barbeiro de Mário Quintana tem a confiança dos clientes. De geração a geração, a freguesia permanece fiel à barbearia. Olha, a gente cultua uma tradição. Eu corto meu cabelo aqui, meus filhos vieram cortar cabelo aqui. Então, são gerações que passam pela Barra dos Caçalos e pelo bairro aqui que são clientes do seu Gomes. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar o nosso site. Fica agora com o Blitz Cultural. Até o próximo programa. Tchau. Fica agora com o Blitz Cultural.